Eu quis dizer, você não quis escutar Agora não peça, não me faça promessas Eu não quero te ver, nem quero acreditar Que vai ser diferente, que tudo mudou Você diz não saber o que houve errado E o meu erro... Quem me deu o telefone de ligado? O telefone é meu. O microfone. Vamos lá, vamos começar de novo. De novo, de novo. De novo. Relógico, você acha que não? Melhor parte. É o mundo competitivo, né? Repetou, ele deixou o meu celular ligado e desligou. Chama-se isso sacanagem. Repete. Eu quis dizer, você não quis escutar Agora não peça, agora não peça, não me faça promessas Eu não quero te ver, nem quero acreditar Que vai ser diferente, que tudo mudou Você diz não saber Você diz não saber O que houve de errado E o meu erro foi crer Que estar ao seu lado Bastaria Ai meu Deus, era tudo Que eu queria Eu dizia o seu nome Não me abandone Jamais Mesmo querendo eu Não vou me enganar Eu conheço os seus passos Eu vejo os seus erros Não há nada Não há nada de novo Ainda somos iguais Então Lá me chame Não olhe pra trás Você diz não saber O que houve de errado E o meu erro foi crer Que estar ao seu lado Bastaria Ai meu Deus, era tudo Que eu queria Eu dizia o seu nome Não me abandone Jamais 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 Não me abandone Jamais Obrigado.